Vamos dançar assim ó, só mais uma, esse é o que o mundo conhece, vai, vai, vai Você se desperda em seu coração, casa em seu coração Vai, 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 vai Alguém vai! Dizendo ela toda выглядит olhando, dizendo ela Dolores Ferrastina com Eddie E aí Música Rapaz, tem gente lambadinha, gostei, tá bom demais. Vem uma batia, vem uma batia. Vai. 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 Vai, vai. Música